Aqueles que não se importam com o que os outros dizem, que continuam quando todos resolvem parar. Aqueles que sabem que um pequeno gesto pode ser um grande começo, que o melhor caminho a seguir é em frente. São aqueles que acreditam que um sonho pode mudar uma vida, pode mudar um mundo. Em 2009, acredite nos seus sonhos. Esse é o desejo da Estrutural. Uma construtora que acredita em você. Obrigado.